Música Galera, vídeo novo se iniciando, jogou na área e já estamos abastecendo a nossa Q3 aí no posto Mais honesta aí do Brasil, rede JFD Esse aqui a gente tá na segunda unidade, né? Em frente à delegacia 14º Distrito Policial Né? Tamo aí, ó, abastecendo o bichão, brabo Tá um vídeo novo se iniciando, tô agora na área E... caralho, tá frio, mano, frio pra caramba aqui em São Paulo Olha, nós não ganhamos a bolsinha, mas nós ganhamos uma camisa da Audi, mano Quem sabe é um trabalho nosso começando aí, né? Quem sabe Tô com frio, velho, vou botar minha blusa aqui 183,17, gasolina aditivada, é a braba, é a pura Essa é a pureza E... proprietário do posto ali, aquele que sassou a... Sassou não, né? Aquele que tirou nossas dúvidas, né? Trocar ideia com ele ali Ver se a galera movimentou alguma coisinha Olha o seu pai E aí, pai, deu repercussão lá? Tá bem, pai? Onde você tá? Trabalha com a gente aqui Tá bem aí? Dá um oi aí Legal, não? Opa Deu repercussão o vídeo lá, pai? Porra, da hora, velho A galera tá vindo aí pra abastecer, falando de você Mas deu repercussão positiva? Positiva, com certeza Acho que seu nome é muito... muito forte O vídeo que a gente fez quase... ninguém fez, né? Ninguém fez, né? Mostrou a realidade, velho E você viu que interessante? A galera quer botar o logo do ET, pai Qual a chance? Aí, ó Se tem Toguro envelopando o posto de gasolina, tem like Mas aí, seu pai viu o vídeo, sua família? Viu, puta Todo mundo gostou Meu pai já não entende muito da internet, mas... Olha lá Ô, pai, tá bem? Só de boa, dá um salve Olha lá, tá bem? Na Cooper? Cadê ele? Ele tá aí? É a cliente nosso de miliano Você entendeu? E a galera abastece lá E deu uma repercussão positiva Deu, deu, graças a Deus Essa era a ideia Foi bacana Qual a chance, pai, de nós montar um negócio ali? Boa, vamos fechar Então é isso, galera Se você não sabe, isso aqui é um segundo posto Aqui fica na Avenida São Miguel Frente o... É... 24º DP E... Vamos ver ali pra mostrar pra galera Quem sabe um montão novo açaí A gente já tá aqui no montão açaí Uma loja de suplemento Algo do tipo É... e a Braba E a Pura Né, meu sonho É... sempre foi ter um carro No teto, né Até falei pra ele Ele tem um Evoque, mano A Braba Ele tá com a Pura E... e... e olha que espaço que tem aqui disponível E os vídeos lá, pai, motiva a trabalhar? Motiva Sempre, né, mano Obrigado Você perguntou quem é o Toguro, pai? É, é Você falou... Falou, quem é esse louco aí? Aí eu vi um cara passando em casa Eu falei Esse cara é um nóio Eu falei Vai embora Porque eu tô aqui Toguro, lá A gente não quer É verdade Ele é seu filho? Meu filho Ele dá um trampo lá Tá prendendo a mecânica? Mecânica E você trabalha com qualquer carro, lá Eu sou qualquer carro Mecânica Eu sou 40, né Eu sou mecânica, a caixa Só no pé Já fala aí Já divulga aí, pai Seu trabalho É, meu trabalho é mecânica E depois quando desrola Quando inaugurar Quando fizer a inauguração E você tá convidado Do teu grupo Pra você tirar uma foto Antes e depois da oficina Ele trampou Ele tirou no terra E você trampa lá, pai? Trabalho com meu pai, né E os vídeos lá, motiva? Motiva Era uma motivação, né Que meu irmão foi preso também Nesse bogue de Inóia Aí eu olho seus vídeos lá, mano E dá uma motivação da hora Vou acordar assim Trabalhar, né Eu venci na vida E pro lado correto da vida É, isso mesmo Vou correr atrás É isso aí, pai? É isso mesmo É nóis? É nóis Tamo junto Valeu pela moral, hein Tem o meu filho aqui também O Vicente Vem cá, Vicente E aí, menor? Vem cá, Vicente Jogou uma bola, hein Isso aqui é jogador Tem pique jogador mesmo Jogador Então, tem o gol Joga a bola, menor? Joga Que posição, zagueiro? Atacante esquerda Atacante esquerda? Faz gol, então? Faz Caraca, tem pique Jogador mesmo Pra ganhar uma massa aí Dá pra jogar, pai Quem sabe Tem vídeo na internet Divulgando Hoje jogador de futebol Tem que ter Instagram, pô Eu tenho Tem mesmo? Já fala aí pra galera Como é? É, já Gabriel 10 Gabriel 10 é isso? Quem sabe Tô burro Vira empresário de jogador, pô Olha aí, só Olha aí, ó Um mecânico Um jogador Um pai mecânico Um mecânico Um mecânico de jogador E aí, vai E aí, pai? Gostou do espaço? Legal, tipo assim A localização é boa E até hoje você Nunca trampou por fora, né? Não, por fora não Só com o pai E sabe como é difícil Trabalhar com o pai, né? Não, é foda Eu queria te fazer um Assim como eu tô ajudando lá O Tartaruga e o Vesgo Eu queria te ajudar também, mano A gente montar nosso primeiro Negócio junto aí Pode crer, dá certo A gente já tá aí Mocota planejando Você aceitaria? Ah, claro A gente tá a Mocota aí Banejando O que você acha, pai? Dá pra gente montar o que aí? Dá pra montar várias coisas Igual eu tava falando Hamburgueria, sushi, açaí Eu acho que aqui o local é bom Pense a delegacia E lugar pra parar Tudo Então a gente já pode tirar Aquela placa ali? Pode, pô Fechou, pai? Fechou Aperta os três aqui, pai É isso mesmo? É isso E começar, né? Por algum lugar Mas acho que a prova Pra gente montar isso aqui Será você meter Que eu cheio Pode crer E aí? Dá certo A gente foi lá com o Giga Gravar o Pegar o carro E... Fechadão aí, né? Uma chance, pai Ser meu sócio Toda chance A gente montou Caralho, esse teu grupo Vai montar dez negócios aí Mas acho que é a hora, né? Eu plantei muito Então acho que é a hora De administrar, né? Você falou pra mim Que tem quanto tempo Esse posto aqui? Vinte e três anos 23 anos dele, pai Então tem história, pô Desde que eu morava aqui A gente morava aqui Faz um tempo Você sabe o outro posto lá? Qual o outro posto? Ah, o... Você abast... Olha, ele é enjoado pra cá No Giga Você abastaria... Conhece? O Giza Giza Não, é o Gila Você abastisseria nesse posto aqui? Você teria, senhor Por quê? Por quê? É, porra nenhuma Para de... É pelo caso do preço Geralmente pelo preço Aqui a gasolina é bem mais barata, né? Tem isso também? Aqui não tem isso No caso do preço A adulteração Pode ser o preço maior que for Eles adulteram do mesmo jeito Que a gasolina é mais barata Nunca você vai pro posto Durante o preço Pai, a parada é aqui mesmo, pai É... É... Ó, você nem assistiu meu vídeo, né? O quê? O que ele falou do posto dele? Eu não vi, pô Tem rolar Não, não, não Eles não acompanham, cara Eles acham que não acompanham você, pô Aqui a gente faz o teste de todos os combustíveis Você pode vir de manhã, de tarde, de madrugada A gente faz o teste de todos os combustíveis Como que é, pai? Se o cara gaguejar, sai fora? Sai fora Pedi o teste pro prendista E ele não fez, meu Vai embora Vai embora É isso, galera Pode tirar a placa ali, então? Seguinte, galera Vamos montar mais um negócio aqui Tô ajudando o Tartaruga E aqui meu irmão também Vou ajudar ele a iniciar a carreira dele como empreendedor Né? E vamos ver a vontade dele Então, pai Segunda-feira você tem uma missão Vim aqui Vim aqui Limpar Dar uma geral Analisar Analisar E, galera Deixa ideias aí Nos comentários Do que negócio a gente pode montar aqui A hamburgaria, a churrascaria Sushi Quem sabe até o Sushi Taquera Faça parceria com a gente aqui Tem um nome Você tá ligado que o logo já vai ser o ET, né? O logo vai ser o ET? Qual a chance? Vai bugar, cara Qual a chance, pai? Tá da hora, hein, mano? Então vamos ver, mano Rede E por que que os dois são iguais, né? São iguais Mesmo logo O que você achou desse logo dele, pai? Tá bonito, mas dá pra mudar, né? Dá pra mudar Mais atual É, mais atual, exatamente Eu ontem falei Eu sou bem sincero Quando eu falava que eu não abastecia no seu posto Sei lá, o logo é muita coisa, né? Quem sabe a gente possa mudar Não por um ET, galera Brincadeiras à parte Agora a gente tá falando sério Mas atualizar Progura entrar na sua vida aí pra mudar O lava-rápido vai fazer ali? Vamos fazer o lava-rápido no terreno ali Então, quem sabe? Já vai tirar agora, pai? Eu vou tirar, hein? É você que vai tirar? Tem história? Você tá motivado? Caralho, que você arrumou pra sua cabeça O moleque motivou, pai É isso que eu queria falar Por trás disso tudo, mano Eu não vou chorar pra não me emocionar, mano Sou muito emotivo, mano Tem o... Trazer meu irmão pra perto de mim, sabe? Eu não fui muito... É foda, mano Eu herdei isso da minha mãe De me emocionar fácil Ai O tartaruga queria porque queria Fazer Essa parte aí de De estar junto nesse negócio Porque é uma parada legal Eu tô botando meu nome Vai dar certo Mas tem uma parada legal ali Que é trazer meu irmão perto de mim, mano Olha lá a felicidade que ele tá Então, olha lá A felicidade do bichão Olha lá E quando eu me emociono, mano É real Eu herdei isso da minha mãe, velho Mãe, lazarenta Herdei isso dela Esse amontano lá Então tem história, mano Aqui se inicia uma nova história, mano A nova família se criando aí Que já existe Quem tá junto, quem apoia De intenção é ver nosso pai Tô mais perto de nós aí, vendo? Caralho, os caras vêm Venceu Toguro venceu e tá levando o irmão pra honrar Olha lá Você nem sabia, mas você uniu a família de novo, pai Sério, velho? Puta aí, pai Fico feliz, viu, mano Fico feliz, viu Foda Ficou 21 E aí, vai pra cima? Já era, é nosso, pai Bora E aí, pai Vamos ou não vamos? Vai, agora Ainda vai ter um cliente bom Ainda do lado dele Frente a delegacia aí, ó Chegar onde eu tô hoje Ter sua facilidade de vir Vou montar Vou lá Vou comprar um carro Vou lá Eu ralei muito pra estar onde eu tô hoje Então, mano Fico muito feliz do meu irmão Eu tô ali, ó Chegando nesse livro aí Tô feliz Vai entrar na vaquinha agora, pai Conta a história que eu ia A galera A partir do Toguro, você, tipo, viu a gente ajudando É, eu sigo o Toguro já faz uns três anos E eu vejo que ele ajuda muitas pessoas Até na mansão Maromba E essa semana, um amigo meu que é cadeirante Veio pedir ajuda pra mim Pra gente poder ajudar o Diego Né O Diego é um rapaz que há 18 anos atrás Tomou um tiro de bala perdida na rua Ele não tem pai, ele não tem mãe O irmão que cuidava dele Teve um AVC, tá acamado Quem cuida dele, quem ajuda ele É uma criancinha de 9 anos Então, o meu amigo chegou e me falou Vamos ajudar ele E eu fiquei muito comovido com tudo que o Toguro faz pelas pessoas Eu falei, abracei essa causa Em 35 horas A gente juntou numa vaquinha online O preço de uma cadeira motorizada Que é em média aí uns 10 mil reais E como é que tá essa vaquinha? Tem o link aí? Tem o link Galera Primeiro link da descrição A galera fala que eu não coloco o link É o link dessa vaquinha Ajude com um real, dois reais, cinco reais, três reais O que for Vamos bugar, pai? Puta, ele tem Vamos comprar Eu levei alimento pra ele ontem Ele chorou Ele falou que a gente era a luz do fim do túnel Que ele já tinha se entregue já Ele tá um ano deitado na cama Porque ele não tem cadeira Deixa eu ver ele aí, pai, na foto É Levanta Diego Levanta Diego E essa lesão na mão foi por causa do tiro da bala também? É, ele é tetraplégico Afetou igual eu Afetou a medula Só que ele é um nível mais acima Ele tem mais dificuldade que eu E ele não tem recurso nenhum Então ele não teve uma oportunidade de poder se recuperar E aí ele tá totalmente atrofiado Galera Eu vou jogar todo mundo pro seu Instagram Eu vou deixar o Instagram aqui Fisioterapeuta, médico, dentista Engenheiro, pedreiro O que você puder ajudar nessa causa Vai lá no Instagram Vou deixar aqui o Instagram Sou de bola E vamos bugar Vai tudo pro seu Instagram Você lá se resolve, pai Resolva A gente vai levantar o Diego Eu digo levantar Ele não vai levantar da cadeira Mas ele vai mudar a vida dele Essa é a nossa primeira missão E a segunda missão a gente tem aqui Sabia disso? Já realizamos um sonho seu, né? Segunda Mas tem a nossa terceira Fazer com a senhorita aqui, ó Pare de fumar É Eu Minha mãe pagou um preço E eu tô pagando por ela A saudade Você quer que seu filho pague o preço da saudade? Vai Chorei muito com os vídeos dele Muito Olha o propaganda Olha lá, pai Show de bola Agora é lei, Toguro Agora é lei Então é isso, galera Primeiro o link da descrição A vaquinha Instagram do Felipe Vamos bugar? Vamos pra cima? Vamos pra cima Vamos ajudar ela O Diego, quem mais precisar? O Diego, né? Então vamos pra cima Seu filho Treina? Vamos Não falo pra ele Eu fico cansado de ver ele Não, vamos levar a senhora pra academia também É ele, pai Eu tô cansado pra quem é ele Pai, você mudou minha vida hoje, viu? Tá de bola, tá? Vamos pra cima? Tamo junto Mas eu tô aí mexendo já alguma coisa Com certeza, tamo junto Falou com a sua mãe, já ela nem sabe, né? Nem sabe Então avisa lá, deixa tudo avisado Tô Vamos pra cima Vamos pra cima Boca